Xuxinha em Meu primeiro dia de aula O que foi, Guto? Tô com algum problema? Você tá com dor de barriga? Pior, Xuxinha Estou indo pra escola Ai, nossa, que legal Que legal, tá maluca? Não escutou, não é? Hoje é o meu primeiro dia de aula E daí? E daí? E se meus colegas de classe quiserem me bater? E se o professor for um monstro? Vai aprender ou não? Eu quero minha mãe Nada disso, Guto Deixa de bobeira Vamos pra escola Não, não vai ser comigo Não Ai, eu adoro meu primeiro dia de aula Eu também Bom dia, meninas Oi, professora Muito bem, Guto Ainda bem que você perdeu o medo da escola Pois é E que você descobriu que seus colegas não são bandidos e nem o professor é um monstro Pois é Mas querer dormir na escola já é demais E o baixinho Com certeza você vai aprender e achar muita coisa legal na escola Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau!